Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui atrás a principal planta da linha da cultura do feijoeiro, Euforo Beterófila, conhecida popularmente como leiteiro, uma planta de difícil controle com inúmeros mecanismos de ação e de resistência. Tanto a LS, a Protox e a IPS-PS, comumente, popularmente conhecida como glifosato. Essa planta tem uma capacidade extrema de produção de semente, ampla adaptabilidade, como chegando a mais de 3.000 sementes por ciclo. Uma quantidade muito grande. Ela também tem uma grande capacidade de sobrevivência por até 50 anos, essa semente, esse tricô. Também tem uma capacidade de dispersão explosiva. Quer saber mais sobre leiteiro? Então acompanha o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho